Boa noite, minha linda! Boa noite, porque a tia Bete gravou essa aula à noite, porque vamos aprender noite. Podemos realizar algumas brincadeiras à noite, podemos passear à noite, mas o ideal é descansar. Às vezes, até realizamos algum evento, alguma festa à noite, né? Estudar não é um bom hábito deixar para a noite. Jantar. Ai, o jantar, a luz do luar, que lua cheia linda! Ah, descansar é o melhor a se fazer à noite. Que gostoso, um soninho bom! Noite já chegou, vamos descansar, e amanhã iremos brincar. Mamãe preparou, tudo com amor, já chegou a hora, a hora de tudo. Mamãe preparou, tudo com amor, já chegou a hora, a hora de tudo. Já chegou a hora, a hora de tudo. Boa noite! Registre para a tia Bete uma coisa da sua rotina noturna. Beijo e até a próxima aula!